Boa noite presidente, mestre Tambuzinho, doutor Guaciro, demais companheiros do trabalho, boa noite a todos os excelentes funcionários da casa, boa noite mestre Zé Nildo, Ricardinho, secretário de segurança nosso, demais companheiros, Fernandão, meu mestre, boa noite, gostaria de pedir o esclarecimento aqui a respeito do circular que está deixando de passar em vários bairros da cidade, no bairro Nova Aparecida, no bairro Santa Rosa, recebi várias reclamações pessoas que fazem o uso desse meio de transporte para chegar ao seu trabalho e se for cortado dificultará o dia a dia de muitos moradores que realmente necessitam que continue passando pelos bairros, sim. Então eu gostaria de um esclarecimento porque muita gente está indo lá ao encontro, ao meu encontro, e falando que eu não sei com quem que tem que falar para não tirar, porque tem bairros que as pessoas tem que, do meu bairro por exemplo, a pessoa tem que ir lá na Pio 12 para pegar um circular, para ir na Pio 12 é preferível que ele já vá para o centro então e nem precisa esperar o ônibus, entendeu? Então um esclarecimento só sobre isso aí, da empresa que faz o transporte lá. E gostaria de parabenizar o nosso ilustre vice-prefeito, Vitor Hugo Ricomini, pelo belo trabalho na busca de novos empregos para a nossa cidade, que é o que realmente, na minha opinião, precisa, porque tendo emprego, compadre, a nossa cidade vai evoluir, pode ter certeza. Boa noite a todos, eu muito obrigado.